Na semana passada, o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, havia indicado a intenção de comprar vacinas, insumos, medicamentos e equipamentos para a área da saúde. A Prefeitura Municipal de Caxias encaminhou um projeto de lei para a Câmara Municipal, que foi aprovado nesta segunda-feira. Após a aprovação, a Prefeitura de Caxias, nesta quarta-feira, nesta terça-feira, aliás, a Prefeitura sancionou uma lei que recebeu o número de 2512. De 15 de março de 2021, essa lei trata exatamente sobre a compra de vacinas, insumos, medicamentos e também equipamentos para a área da saúde em Caxias. Tudo isso agora ratificado e autorizado pela Câmara Municipal e Caxias passa a integrar um protocolo de intenções junto aos municípios brasileiros e vai poder, com recursos próprios, também realizar a compra de vacinas para agilizar ainda mais a vacinação no município de Caxias. Lembrando que Caxias já vem recebendo vacinas do governo federal, por meio do governo do estado, tanto a vacina de Oxford, AstraZeneca, quanto a Coronavac. E agora, com esse processo, Caxias tende a aumentar ainda mais a vacinação dos caxienses. Agora, tem uma lei que autoriza que o município faça essa compra diretamente. Só que essa vacina também precisa passar por uma aprovação da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária.